Você me liga, a gente só discute, só briga Se a gente não dá mais certo, conversamos tudo pessoalmente E se tiver que dar certo, o destino junta a gente novamente Amanhã, outro dia, lá na frente, mais maduros, mais seguros Ou quem sabe a gente volta de repente E aí não tem mais jeito, tá provado que você não sai mais de mim Já tá claro que você é insegura Mas me procura pra gente repetir Aí não tem mais jeito, tá provado que você não sai mais de mim Já tá claro que você é insegura Mas me procura pra gente repetir Se a gente não dá mais certo, conversamos tudo pessoalmente E se tiver que dar certo, o destino junta a gente novamente Amanhã, outro dia, lá na frente, mais maduros, mais seguros Ou quem sabe a gente volta de repente E aí não tem mais jeito, tá provado que você não sai mais de mim Já tá claro que você é insegura Já tá claro que você é insegura Mas me procura pra gente repetir E aí não tem mais jeito, tá provado que você não sai mais de mim E aí não tem mais jeito, tá provado que você não sai mais de mim Miei,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i Essa noite estou sem sono Não consigo te esquecer Será que é um sonho? Não consigo entender Já não sei mais o que faço Essa saudade que vai e vem Tira-me essa agonia Isso vai me fazer bem Não consigo mais dormir Só pensando em você Por que será que você não percebe Que estou sofrendo amando você Me diz o que é que eu faço Tira-me da sua solidão Que machuca demais E que sufoca o meu coração Isso tudo é amor Isso tudo é amor Isso tudo é amor Liga pra mim Me manda um torfé Dizendo que não vai me deixar E também pensei que me ama E vive a sonhar Sei que peguei Sei que errei E não tentava satisfação Agora vamos esquecer O que passou Joga essa mãozinha pra cima da vida Já não sei mais o que faço Essa saudade que vai e vem Tira-me essa agonia Isso vai me fazer bem Não consigo mais dormir Só pensando em você Por que será que você não percebe Que estou sofrendo amando você E diz o que é que eu faço Tira-me desta solidão Que machuca demais E que sufoca o meu coração Isso tudo é amor Isso tudo é amor Isso tudo é amor É amor Liga pra mim Me manda um torfé Dizendo que não vai me deixar E também pensei que me ama E vive a sonhar Sei que peguei Sei que errei E não tentava satisfação Agora vamos esquecer O que passou Já passou E pra sempre se amar Isso tudo é amor Isso tudo é amor Isso tudo é amor É amor Isso tudo 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 é amor É amor É amor Isso tudo é amor E tá feliz da Anglicia! É Cássio Ou seja, receba A gente se beija, a gente se deseja Se quer, se gosta, mas não se ama A gente combinou É sem amor, é só cama A gente se beija, a gente se deseja Se quer, se gosta, mas não se ama A gente combinou É sem amor, é só cama Fazemos de tudo que o amor permite Até passamos além do limite Sem ciúmes, sem dramas, sem crises Esse é o jeito que a gente se quer Essa é a maneira que a gente escolheu Essa é a forma que você é minha A gente se beija, a gente se deseja Se quer, se gosta, mas não se ama A gente combinou É sem amor, é só cama A gente se beija, a gente se deseja Se quer, se gosta, se gosta, mas não se ama A gente combinou A gente combinou É sem amor, é só cama Fazemos de tudo que a gente combinou Fazemos de tudo que o amor permite Até passamos além do limite Sem ciúmes, sem dramas, sem crises Esse é o jeito que a gente se quer Essa é a maneira que a gente escolheu Essa é a forma que você é minha E que eu sou o seu A gente se beija, a gente se deseja Se quer, se gosta, mas não se ama A gente combinou É sem amor, é só cama A gente se beija, a gente se deseja Se quer, se gosta, mas não se ama A gente combinou É sem amor, é só cama A gente combinou É sem amor, é só cama A gente combinou É sem amor, é só cama 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 Levanta essa mãozinha pra cima, Gafina! Olha dentro dos meus olhos e me contam as mentiras só pra me agradar Fala que hoje eu tô bonito, que ainda pensa em mim quando vai se deitar Diz que quando acorda todo dia seu primeiro pensamento pode ser Seja eu, mente pra esse cara inocente e fala que ele ainda vai ser seu O amor da sua vida era eu, não era verdade Eu vou amar doendo, eu vou amar sofrendo, mesmo sabendo que tudo pode acabar Mente pra mim, é o que eu gosto, quanto mais você me ilude, mais eu te adoro Menina indecente e finge ser carente, e é desse jeito que eu te provago Mente pra mim, é o que eu gosto, quanto mais você me ilude, mais eu te adoro Menina indecente e finge ser carente, e é desse jeito que eu te provago Mente pra mim, é o que eu gosto, quanto mais você me ilude, mais eu te adoro Menina indecente e finge ser carente, e é desse jeito que eu te provago Mente pra mim, é o que eu gosto, quanto mais você me ilude, mais eu te adoro Menina indecente e finge ser carente, e é desse jeito que eu te provago Mente pra mim, é o que eu ilude, mais eu te adoro Menina indecente e finge ser carente, e é desse jeito que eu te provago Mente pra mim, é o que eu gosto, quanto mais você me ilude, mais eu te adoro Menina indecente e finge ser carente, e é desse jeito que eu te provago Mente pra mim, é o que eu gosto, quanto mais você me ilude, mais eu te adoro Menina indecente e finge ser carente, e é desse jeito que eu te provago Mente pra mim A Cássio, receba você A razão da minha felicidade Que ninguém não impeça esse amor Ninguém, jamais Só o destino é quem nos separa Nós dois, amor Você é tudo pra mim É como o sol, o céu e o mar Com a lua a brilhar No infinito Não deixe nada impedir Olhando assim pra você Pode crer no que digo O amor ficou em mim Marcou O que eu sinto por você é amor Fala que eu sou teu Impossível esquecer Jamais A falta que você me faz É demais É demais Nós dois Amor Você é tudo pra mim É como o sol, o céu e o mar Marcou O que eu sinto por você é amor Fala Que eu sinto por você é amor Que eu sinto por você é amor Impossível esquecer Jamais A falta que você me faz É demais É demais É demais Não mais Não mais Não consigo te esquecer Jamais A falta que você me faz É demais É demais É demais Não mais Não mais Não consigo te esquecer Jamais O que eu sinto por você é demais O que eu sinto por você é imortal É imortal É imortal É imortal É imortal Eu sinto por você é imortal Quero ouvir Quando você some assim Queria não pensar que vai voltar Prefiro encarar que seja o fim Prefiro que não volte a me encontrar Queria que não fosse como é E sei que tudo isso é de verdade Sonhos falamos quando você quer Enquanto isso, morro de saudades Prefiro te olhar nos olhos Sem chorar e dizer Adeus Mas quando você chega perto Meus olhos e palavras Não são mais meus Preciso dizer Que preciso Sente de verdade No que você diz Faz Ou me leve a sério Ou vai embora E não volte mais Vamos fazer o seguinte Levanta as duas mãos e abraça E manda no mundo E se acalha no gabinão Que nordestino dá um grito aí pra mim Obrigado pelo ganho de todos vocês A gravação do meu quinto DVD Maravilha, Murasarte Queria que não fosse como é Queria que não fosse como é E sei que tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer Enquanto isso, morro de saudade Prefiro te olhar nos olhos, sem chorar dizer Diz adeus Mas quando você chega perto, meus olhos e palavras Não são mais meus Eu vou deixar com vocês, tem a mãozinha em cima com a chama Esse Sente a verdade, o que você diz faz Ou me leve a sério Ou vai embora E não volte mais Preciso dizer Que preciso Sentir a verdade, o que você diz faz Ou me leve a sério Ou vai embora E não volte mais Ou me leve a sério Ou vai embora E não volte mais Depois de tanto amor Você me perde pra esquecer Pra nunca mais te procurar Que foi tudo engano Depois de tanta luz Que eu vi brilhando em seu olhar Como é que eu posso aceitar Que já não te amo Que já não te amo Quem vai tirar de mim Essa saudade Essa saudade, essa paixão Só vou esquecer Depois que você mata teu coração Depois que descobri O quanto é bom amanhecer No mesmo quarto com você Em meus braços dormindo Não dá pra apagar Como se fosse no papel Que doa longe e vai pro céu Pouco a pouco sumindo Pouco a pouco sumindo Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou esquecer Depois que você mata meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou esquecer Depois que você mata meu coração Que doa longe e vai pro céu Que doa longe e vai pro céu Eu queria ser um anjo E não passo apenas do que sou Que dariam quatro estrelas E o que tenho é o meu amor Eu só sei sonhar contigo Aceitando o meu regresso Tenho medo de perdê-la Te amo, confesso Aonde estão os seus olhos Quando não estão em mim Aonde estão os seus passos Se não chegarmos ao fim Eu voltaria Eu voltaria Aonde se deixei Não queria que chorasse Chorei Queria que me perdoasse Não me perdoei Eu voltaria Eu voltaria Eu voltaria E eu queria ser um anjo E não passo apenas do que sou Te dariam paz, estrelas E o que tenho é o meu amor Eu só sei sonhar contigo Aceitando o meu regresso Tenho medo de perdê-la Te amo, confesso Aonde estão os seus olhos? Aonde estão os seus passos? Se não chegasse ao fim Eu voltaria Aonde te deixei? Não queria que chorasse Se orei Queria que me perdoasse Não me perdoe Aonde estão os seus olhos? Quando não estão em mim Aonde estão os seus passos? Se não chegasse ao fim Eu voltaria Aonde te deixei? Eu queria que chorasse Chorei Queria que me perdoasse Não me perdoe Vem amor Pelo telefone não dá Eu quero olhar dentro dos teus olhos e me declarar Vem aqui, não dá pra viver sem você Desliga o telefone, vem depressa, preciso te ver Pelo telefone não se veja Pelo telefone não se abraça E ter que declarar o amor assim é muito sem graça Esse amor já está pra explodir Desliga e vem, desliga e vem Coração cansado de insistir Desliga e vem, desliga e vem Vem aqui, não dá pra viver sem você Pelo telefone não se veja Pelo telefone não se abraça E ter que declarar o amor assim é muito sem graça Esse amor já está pra explodir Desliga e vem, desliga e vem Coração cansado de insistir Desliga e vem, desliga e vem Esse amor já está pra explodir Desliga e vem, desliga e vem Coração cansado de insistir Desliga e vem, desliga e vem Desliga e vem Eu amo você Eu amo você Não me deixe agora Nosso quarto faz viver Assim sem ter você Eu amo você Tenho tantas coisas Pés de dizer Mas você não liga e nem quer saber Espero que um dia você possa entender Que a nossa história não acabou É uma tempestade que não passou Não quero acreditar que o nosso amor chegou ao fim Eu amo você Eu amo você Não me deixe agora Não suporto mais viver Assim sem ter você Eu amo você Não me deixe agora Não suporto mais viver Assim sem ter você Eu amo você Me diz o que é que eu faço Pra te esquecer Já que não me ama E nem quer me ver Fico toda noite Pensando em você Se troca o telefone Vou logo atender Recebo uma mensagem Pesso que é você Eu já nem tomo mais Quantas horas Pra te ver Eu amo você Não me deixe agora Não suporto mais viver Assim sem ter você Eu amo você Não me deixe agora Não suporto mais viver Assim sem ter você Eu sei que um dia você vai lembrar de mim Eu sei Não desejo Vou lutar por esse nosso amor Eu vou Ou será que você Já tenho outro amor Mesmo assim vou te esperar Eu amo você Não me deixe agora Não suporto mais viver Assim sem ter você Eu amo você Não me deixe agora Não suporto mais viver Assim sem ter você Eu amo você Eu amo você Não me deixe agora Não suporto mais viver Assim sem ter você Eu amo você Não me deixe agora Não suporto mais viver Assim sem ter você Eu amo 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 você Acácio Ofere e agradeceba Eu te amei E não te neguei Diante de todos Eu só te amei Eu só te amei Só me peça um tempo Levo todas as lembranças Que me deu E esse adeus Esse adeus Não vai ser pra sempre Lembra aquela foto Que você me deu E no fundo Tão escrito Não é Deus Só estou dando tempo Lembra dos beijinhos No bolinho Eu falava Bem baixinho São mais dez anos Pra frente De amor Eu te amei E não te neguei Diante de todos Eu só te amei Eu te abraçava E carinho se dava E te beijava E você adorava E você adorava Mas se você não está feliz Não diga adeus Não diga adeus Só me peça um tempo Levo todas as lembranças Que me deu E esse adeus Esse adeus Não vai ser pra sempre Lembra aquela foto Que você me deu E no fundo Tava escrito Não é Deus Só estou dando tempo Lembra dos beijinhos No bolinho Eu falava Bem baixinho São mais dez anos Pra frente Lembra aquela foto Que você me deu E no fundo Tava escrito Não é Deus Só estou dando tempo Lembra dos beijinhos No bolinho Eu falava Bem baixinho São mais dez anos Pra frente De amor De amor De amor Alô, Carpino! Quem tá feliz é manchar a mão pra cima Bate na palma da mão Tchê! 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 Beijo, Paulinha! É de Rio de Janeiro! Eu não consigo entender Por que mudou assim Eu gostava de você E você de mim Hoje já não é mais Aquela mesma Paga de amor E eu sempre quis Quero ouvir você já! Você! Hoje já não tem Estou cansado de ti Alô, Carpino! No meu jeito Alô, do meu jeito Não sei! No meu jeito Oh, não tem quem tá feliz Já pode amar o papo, está com a mão na mão Uh! Os meus canterrâneos da Bahia Grada de canção, seu almejo Uh! Todos nós descemos pra gente A piranha Uh! Eu não consigo entender Por que mudou assim Eu gostava de você E você de mim Hoje já não é mais Aquela mesma H.T. é um bolso Que eu sempre quis É gostoso ouvir vocês Quero ouvir todo mundo Você Estou cansado de tias Quero ouvir Oh, não tem jeito Oh, não tem jeito não Oh, não tem jeito Oh, não tem jeito Oh, não tem jeito não Sinto-se Sinto-se todos Abraçados, beijados Obrigado, gente linda Obrigado, Capirão Olha, gente linda Que Deus abençoe Fiquem com Deus sempre Papai do céu Ilumine a vida de cada um de vocês Muita saúde Muita paz Muita alegria Muita felicidade Fiquem com Deus no final Obrigado Tchau, gente linda Obrigado pelo carinho Obrigada, meu Deus Um beijo especial No coração de cada um de vocês E até a próxima Se Deus quiser Sô Tchau, gente linda Acácio Oferinha Receba Vi seus cabelos Soprando no ar E uma saudade Acenando pra mim A multidão Não queria parar E eu sozinho Cantava Cantava assim E eu sozinho Cantava assim Volte, meu amor E eu preciso de você Em qualquer lugar Que esteja Vou te ver Deixa a multidão Seguir seu rumo Por aí Eu preciso ter você Aqui Aqui Vi seus cabelos Soprando no ar E uma saudade Acenando pra mim A multidão A multidão não queria parar E eu sozinho Tocava assim Tocava assim Tocava assim E eu sozinho Tocava assim Tocava assim Tocava assim A multidão não queria parar E eu sozinho cantava assim Vi seus cabelos soprando no ar E uma saudade acenando pra mim A multidão não queria parar E eu sozinho cantava assim Lará, 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 lará Lará, 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 lará Lará, 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 lará Lará, 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 lará Lará, 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 lará Laralalalalalalala Lembra de tudo que vivemos Das tardes de domingo Na mágica do olhar Aceitar que tudo se perdeu Amor não dá Ouvir meu coração pedindo Pra você morar Vai passando o tempo e eu não sei Me controlar Não dá Ficar sem você Não dá Num portão que entrava As vezes se abraçando Momentos que ficaram Difíceis de esquecer Eu não te amo Sei que ainda me ama Mateus, saudade e chama Pra que eu volto pra você Quero ouvir Aceitar que tudo se perdeu Amor não dá Ouvir meu coração pedindo Pra você voltar Vai passando o tempo e eu não sei Me controlar Não dá Ficar sem você Não dá Ouvir meu coração pedindo aceitar que tudo se perdeu Amor não dá Ouvir meu coração pedindo pra você voltar Vai passando o tempo e eu não sei nem controlar Não dá, ficar sem você não dá Não, não, não dá Ficar sem você não dá Não, não, não dá Ficar sem você não dá Quem gostou faz barulho! Acácio ou Ferinha, receba Nós estamos separados Mas prometemos respeito Você não procura um namorado Eu farei do mesmo jeito No fundo, aqui bem no fundo Ainda existe amor em nós Quando o vidro passar E você vier pra me abraçar Quando o sol se esconder Quando o sol se esconder Ainda existe amor em nós Amor O sol se esconder E se você para Que eu fui e sempre serei O bobo apaixonado Eu vou Eu vou Eu vou Acácio ou Ferinha No bairro Postar Postaram comentários Sempre nos viram juntos Isso não quer dizer Isso não quer dizer nada Fizeram maus pensamentos Da minha vida E da sua Se a gente é visto no mesmo bairro A sua gente Sempre só se esbarra na rua Só boado Só boado de desocupados Que seu namorado também acreditou E que você chorou Maldades que só fazem sofrer O que fizeram O que fizeram com nós dois Uh Postaram comentários Estranhos demais Falaram mal de nós Nas redes sociais Inventaram que a gente sai E que eu e você trai Postaram comentários Estranhos demais Falaram mal de nós Nas redes sociais Inventaram que a gente sai E que eu e você trai E que eu e você trai Cadê você Eu vou te pegar Eu vou te pegar Apenhece, ametece Você não está Saio pelas ruas A te procurar Mando mensagem No seu celular Mas você não responde Onde andaras? Ai, ai Será que você já está Com outra? Qual as desculpas E vai me dar Fala aí pra seu safado Oi meu amorzinho Eu estava no barzinho Tô sabendo Bocando cervejinha Com a galera da vilinha A galera daqui Só curte o ferinha Tomando uísque E muita cadeirinha E a mulherada São todas amigas Porque meu amor Você só liga e briga Sempre são essas desculpas Que você me dá Eu já estou cansada disso Não quero mais nenhum compromisso Você só quer curtir a vida E me deixar preso em casa Feito uma bandida Feito uma bandida Feito uma bandida Quando você chegar em casa A gente vai ter uma conversinha Vem? Sério, minha vozinha? Não quero alisar, não Não quero alisar, não Não quero alisar, não Amanhece, aliquece Você não está Onde tu anda, hein? Saio pelas ruas A te procurar Manda um mensagem no seu Cadê o celular? Cadê? Mas você não responde Onde andarás? Será que você já está com outra? Só quero ver Qual a desculpa Que vai me dar? Oi, meu amorzinho Eu estava no vacio Tomando cedejinha Com a galera da vilinha A galera daqui Só curte o ferinha Tomando uísque E muita carfilinha E a mulherada São todas amigas Porque, meu amor Você só liga e briga Sempre são essas desculpas Que você me dá Eu já estou cansada disso Não quero mais nenhum compromisso Você só quer curtir a vida E me deixar presa em casa Feito uma bandida Feito uma bandida Feito uma bandida Olha o que você está merecendo É isso, viu? Quando você chegar O Ricardão está lá em casa comigo, viu? Se preocupe, não é? Feito uma bandida E essa é a autoria de Acrace Não some Vai, não some Amor não vai Sou seu homem Sou seu homem Chora a guitarrinha Ah, granão Vai, vai Mexe, mexe, mexe Acrace O ferinha Receba Seu olhar, amor, me condenou Estou sofrendo como eu Estou querendo voltar Te peço uma chance Não devemos brigar Volto com os meus braços Mas só quero te amar Quero ver me olhar nos olhos E dizer, amor, que já me esqueceu Não vá, amor, não some Não vá, não diga a Deus Vai, não some Amor, não vai Sou seu homem Sou seu homem Some Vai, não some Amor, não vai Sou seu homem Sou seu homem Diz pra mim que nunca me amou Diz pra mim que não quer meu amor Se me ama, eu preciso saber Te peço, amor Não some Quero ver, olhar nos olhos E dizer, amor, que já me esqueceu Não vá, amor, não some Não vá, não diga a Deus Não some Vai, não some Amor, não vai Sou seu homem Sou seu homem Sou seu homem Sonho Vai, não some Amor, não vai Sou seu homem Sou seu homem Chora a guitarrinha do granal Ai, mexe, 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 mexe Amor, não some Amor, não some Quero ver, olhar nos olhos E dizer, amor, que já me esqueceu Não vá, amor, não some Não vá, não diga a Deus Amor, não some 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 Sou seu homem, sou seu homem Os maias já disseram Há muito tempo Que segundo seu calendário O fim está perto Os cientistas não comprovam Quem é que vai explicar Em todo caso eu vou começar A me preparar Vou correr Atrás do prejuízo Vou me surpreender Vou te fazer o merecer Todo dia Eu prometo Vou sempre fazer de você É o maior motivo pra viver Hoje eu parei Um pouco pra pensar Que meu amor hoje está aqui E amanhã pode não estar Não acredito nas previsões Que o homem pode dar Mas se amanhã ou depois for o fim do mundo É com você que eu quero estar Os maias já disseram Há muito tempo Que segundo seu calendário O fim está perto Os cientistas não comprovam Quem é que vai explicar Quem é que vai explicar Em todo caso eu vou começar A me preparar Vou correr Atrás do prejuízo Vou te surpreender Vou te fazer o merecer Todo dia Eu prometo Vou sempre fazer de você O meu maior motivo pra viver Hoje eu parei Um pouco pra pensar Que meu amor hoje está aqui E amanhã pode não estar Não acredito nas previsões Que o homem pode dar Mas se amanhã ou depois for o fim do mundo É com você que eu quero estar Hoje eu parei Um pouco pra pensar Que meu amor hoje está aqui E amanhã pode não estar Não acredito nas previsões Que o homem pode dar Mas se amanhã ou depois for o fim do mundo É com você que eu quero estar É com você que eu quero estar Amor, deixa eu passar A mão no seu rostinho Pegar no seu cabelo E olhar no seu olhinho Então love-me, love-me, love-me Love-me que eu gosto Vem daquele jeito gostoso Cacacho, o verinha Receba Quando a gente se encontra É aquela sensação Nosso caso de boca Fica meio sem noção Mas me derrete Se você olhar pra mim Desligo do mundo Quando estou perto de ti Pega a minha mão Vem, vem comigo aqui Vamos dançar junto Nessa vai bem coladinho Vem meu amorzinho Tô a fim de te falar Faz tempo que eu te espero Aqui no mesmo lugar Amor, deixa eu passar A mão no seu rostinho Pegar no seu cabelo E olhar no seu olhinho Então love-me, love-me, love-me Love-me que eu gosto Vem daquele jeito gostosinho Amor, deixa eu te dar No pescoço um fungadinho Beijar na sua boca Segurar no seu beijinho Então love-me, love-me, love-me Love-me que eu gosto Vem daquele jeito gostosinho Quando a gente se encontra É aquela sensação Nos casos de boca Fica meio sem noção Mas me derrete Se você olhar pra mim Desligo do mundo Quando estou perto de ti Me pega a minha mão Vem, vem comigo aqui Vamos dançar junto Nessa vibe igual ladinho Vem meu amorzinho Tô a fim de te falar Faz tempo que eu te espero Aqui no mesmo lugar Amor, deixa eu passar A mão no seu rostinho Pegar no seu cabelo E olhar no seu olhinho Então love-me, love-me, love-me Love-me que eu gosto Vem daquele jeito gostosinho Amor, deixa eu te dar No pescoço um fungadinho Beijar na sua boca E segurar no seu beijinho Então love-me, love-me, love-me Love-me que eu gosto Vem daquele jeito gostosinho Amor, deixa eu passar A mão no seu rostinho Pegar no seu cabelo E olhar no seu olhinho Então love-me, love-me, love-me Love-me que eu gosto Vem daquele jeito gostosinho Amor, deixa eu te dar No pescoço um fungadinho Beijar na sua boca E segurar no seu beijinho Então love-me, love-me, love-me Love-me que eu gosto Vem daquele jeito gostosinho Menor Rocha, vem Boa Cássio Féri 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti